Agora você pode queimar gordura, definir músculos e mudar seu corpo em poucas semanas. Com Pilates Power Gym, uma poderosa ginástica para desenvolver seus músculos. E uma ginástica Pilates para modelar seu corpo com precisão. Com Pilates Power Gym, você começa a ver os resultados já nas primeiras semanas. Desenvolve, firma, modela, dá flexibilidade. E o melhor, não importa quantos quilos quer perder, com o Pilates Power Gym e o Guia Nutricional, você come de forma inteligente e transforma seu corpo. Você controla a resistência para desenvolver seus músculos e queimar gordura. É você que está no controle do seu corpo. Com quase 100 combinações, ele permite você conquistar músculos fortes e corpo modelado. São 4 cordas de resistência, variáveis ao seu nível de condicionamento. E mais 5 níveis de inclinação que intensificam a sua ginástica. Ele é feito em material super resistente. Seus cabos são similares aos utilizados na construção das melhores aeronaves. E a inclinação é feita com rolamento de esferas, projetadas especialmente para promover o movimento suave e sem impacto. Mesmo sob cargas pesadas, os apoios de espuma dão total conforto e segurança para você. O segredo está aqui. As cordas de resistência, aliadas à inclinação correta e combinadas aos exercícios certos, queimam gorduras, definem os músculos e mudam seu corpo em poucas semanas. Ligue agora e peça o seu Pilates Power Gym para começar a queimar gordura, tonificar seus músculos e ter o corpo que sempre quis em poucas semanas. Ligue já ou acesse polishop.com.br Ligue agora e peça o seuędrade.